Todo mundo curioso pra saber o que vai ser, pois é, me fizeram uma encomenda, lembra do meu tapete melancia? Pois é, me fizeram uma encomenda de joguinho americano melancia, então eu fiz um joguinho americano melancia e aproveitei e fiz um passo a passo pra vocês, olha, ficou bobuxo, não ficou? Então, ó, joguinho americano melancia, você quer saber como é que faz? Quer? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite, a TV Cláudio Velasco está apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, vamos lá. O que eu fiz aqui, gente? Eu fiz um meio círculo, ó, tá? Eu fiz um meio círculo. Desse meio círculo, eu fiz dois centímetros pra cima aqui, ó. Fiz esse meio círculo aqui inteiro, ó. Inteiro ele, tá? Aí daqui pra lá, eu marquei dois centímetros na fita, ó. Dois centímetros aqui, ó. E fui marcando assim, ó. Dois centímetros, dois centímetros, dois centímetros, tá? Pra fazer essa linha aqui. Essa linha aqui. Aí daqui pra lá, eu marquei também dois centímetros e fiz essa linha aqui. Aí depois cortei pra quê? Pra ficar assim, ó, pra eu ter um limite, ó. Tá vendo? Pra eu ter um limite. Aí como é que eu faço? Peguei essa parte aqui, ó. Peguei o tecido branco. Ó, tecido branco maior, bem maior, tá? Coloquei aqui. Desenhei aqui, sendo o quê? Tenho que deixar tanto pra cá, quanto pra cá, essas duas faixinhas aqui, ó. Que elas vão entrar aqui. Tá? Ó, elas vão entrar aqui. Então, tem que deixar aqui um espaço aqui no tecido branco, ó. Pra cá. E um espaço pra cá. Tá? Fiz isso aqui, cortei esse tecido branco, tá vendo, gente? Não precisa ser, pode ser um pedaço de pano qualquer, porque esse aqui vai aparecer só esse pedacinho branco aqui, ó. Pra eu não ter que fazer uma faixinha branca, então eu fiz um tecido branco inteiro. Pra ficar mais fácil. Aí quando eu for botar verde, eu só deixo a faixinha branca. Então, o que que eu fiz? Um tecido aqui, qualquer que eu tinha aqui branco, desde que coubesse a minha melancia, que é a metade da minha melancia. Fiz a marcação dessa aqui primeiro, tá? Já tá aqui. Com essa marcação aqui, eu cortei o tecido vermelho certinho, ó. O tecido vermelho aqui, cortei. Por quê? Porque eu vou colar esse tecido vermelho aqui dentro. Certinho aqui, ó. Com o que, gente? Vou usar cola pano, tá? Você pode usar o papel termocolante se você quiser. Mas acho besteira, você vai gastar papel à toa. Você vem aqui, ó, e passa aqui nas beiradinhas, ó, a cola. Tá vendo? É aplicação, gente. É um pet aplique. Depois que você passou a cola, gente, vamos colocar a parte vermelha aqui. Tá aqui dentro. Tá? Ó. Essa parte que a gente faz aqui embaixo é só pra delimitar mesmo a parte aqui onde a gente vai colocar a parte vermelha. Coloquei a parte vermelha aqui, ó. Essa aqui seria a parte branca se eu fosse fazer, ó. Ó. Aqui no meio, ó, a parte branca. Nós vamos fixar essa parte aqui com alfinete. Ó. Vamos vir com a canetinha que apaga. E vamos fazer a marcação por fora. Porque esse será nosso limite para colocar a faixa verde. Ó. Por isso que esses papeizinhos de dentro aqui precisam ser tirados do próprio círculo. Por quê? Porque fica perfeito. Se você for fazer isso aqui separado, não vai dar muito certo. Pronto. Aí. Tá? Por que esse tamanho? Porque nós vamos cortar agora a faixa verde, que é essa aqui, ó. E vamos colocá-la aqui e vai ficar perfeito. Tá? Então, já delimitamos aqui, deixa pra lá. Gente, eu tenho esse tecido de melancia. Quem não tiver, pode colocar o verde qualquer. Tá bom? Não tem problema. Coloca o verdinho qualquer aqui. Simplesmente pra simular a parte externa da melancia. Vamos fixar. Pronto. Já fiz o desenho, ó. Agora vamos fazer o quê? Recortar isso aqui. Em cima da linha. Nem mais pra lá, nem mais pra cá, tá? Ó. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de... Tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá? E vocês receberem tudo o que eu posto. Dá like, hein? Muito like. Aí, turma, já cortei. Aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Ó. Aqui tá o branco, não tá? Então, aqui em cima, eu vou colocar o verde. Ó. Pego a colinha pano. Fixo aqui no meio primeiro. Ó. Agora, passo aqui, ó. Na beirinha. Vendo? Molinho, né, gente? Ó. Ó. Mamão com açúcar, gente. Vendo? Aí, o acabamento, a gente faz naquele pontinho ou qualquer outro pontinho que sua máquina tenha. O meu, eu faço nesse aqui, ó. Que eu acho mais bonitinho. Apesar de que agora eu tenho uma máquina nova que faz um monte de ponto. Mas eu continuo fazendo com o mesmo pontinho. Adoro esse pontinho. Tá? Que é um zigue-zague. Pronto. Feito isso, gente. O que que nós vamos fazer? Colocar a manta. Você pode trabalhar com a manta R1, com a manta R2. Ó. R1. Por que R1, gente? Vamos lá. Porque a R1 tem cola de um lado só. E a R2 tem cola dos dois lados, Cláudia. Isso. Então, ó. Peludinho pra baixo. Ásperozinho pra cima. Porque no áspero que tá a cola. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Ó. O ásperozinho virado pra você. Ah, não esquece de colar aqui, tá, gente? Esqueci. Não esquece, não, gente. Tem que colar aqui também, ó. Passa aqui a colinha aqui na beirinha. Porque senão, na hora que você for cortar, vai ficar tudo torto. Coisa de maluco, né? Colei um lado, não colei o outro. Ó. Colando. Rapidinho, gente. Ó. Coladinho, bonitinho. Ó. Tá? Isso aqui não tem problema, porque a canetinha aqui apaga. E ela não vai ficar aparecendo aí. Então, vamos fixar essa manta aqui. Quem não souber, fixar a manta. É com o ferrinho quente, gente. Com o ferrinho quente. Vamos tirar excesso de manta aqui, que tem muita manta aqui pra você trabalhar. Pronto. Ferrinho quente. Você vai botar aqui, ó. Em cima e deixar uns 10 segundos pra cola soltar e aderir ao tecido. Tá bom? Então, vou fazer isso e já volto. Aí, turma. Passei. Tá vendo? Ficou tudo direitinho, esticadinho. Bonitinho. Passei uma costurinha aqui também, bem na beirinha. Isso aqui desfia. Tá vendo? Depois, quando a gente for cortar, pra passar o viés, não tem problema. Tirei aquele excesso aqui do lado, ó. Aquele excesso que tava aqui, ó. Tirei o excesso pra gente poder agora. Vamos colocar agora. Cortar não. Colocar o forro. Tirei o excesso aqui, ó. Pronto, turma, ó. Esticar bem esticadinho aqui. Depois que colocar o viés, não pode ficar frouxo, não. Ó. Tá? Bem presinho. Pronto. Agora, vamos cortar, gente. Vamos cortar aqui. Vamos acertar aqui embaixo. Ó. Vermelhinho aqui, ó. Que vai ser o nosso guia. Ó. Pronto. Agora aqui, não tem jeito. Vamos ter que cortar na mão mesmo, ó. Bem rentinho aqui, ó. Seguindo o verde. Turma, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever. E de tocar o sininho pra ativar as notificações, hein. Senão, vocês não vão saber o que que é o posto. Pronto. Aí. Viu? Pronto, ó. Certinho, bonitinho. O que que é esse aqui, gente? Esse aqui, antes de você colocar o forro, ó. Eu fiz a sementinha com o pontinho da máquina, tá vendo? Mas você não tem esses pontinhos, não tem problema. Você pega a canetinha, ó. A canetinha de tecido. Essa canetinha aqui é de tecido, ó. Marcador têxtil, pra tecido. E faz as sementinhas, ó. Do jeito que você quiser. Ó. Mais prático. Viu? Pronto. Um monte de sementinha pronta. Gostou? Olha o espetáculo que ficou. Diz que não ficou bonito. Agora, o que que nós vamos fazer? Passar o nosso viés. Aqui embaixo, o viés vermelho, ó. Ó. Aqui embaixo, o viés vermelho. E aqui em volta, o viés verde. E praticamente, nosso trabalho vai estar terminado. Quem não sabe colocar viés, dá uma olhadinha aí nos meus cards que tem. Porque esse viés aqui é muito fácil de colocar. Aqui, ó. É só você dobrar ele no meio aqui, ó. E colocar aqui, ó. Esse lado aqui, você não precisa fazer pontinha dobrada, não. Ó. Você coloca esse aqui. Aí, quando você for colocar o lado de cá, aí sim. Você faz uma dobrinha aqui, pra ficar um acabamento bonitinho. Pra depois, vir aqui, ó. E colocar aqui o viés. Ó. Tá? Então, vou fazer isso e já volto a mostrar pra vocês. Terminei. Terminei. Tá vendo? Nosso passo a passo, joguinho americano. Já fiz os dois. Ó. Que ela me pediu dois. Joguinho americano. Tá bom? Então, você quer aprender como é que faz? Não quer? Então. É só me seguir. Até aí. Cláudia Velasco. Gente, não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de correr atrás de mim lá no Instagram. Que eu posto lá também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Aí. Fui!